Música Daí galera, tudo beleza? Fala eu Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui com o Mano Trudes no nosso servidor depois de tudo de Izzy Fala aí Trudes! Daí galera, beleza? A gente vai mostrar para vocês aqui a nova ilha feita pelo Cobain Que a gente colocou no server Eu apenas dei uma ajustadinha nela Porque tinha uns objetos voando E a ilha ficou muito bonita mesmo Não sei se todo mundo já viu Acho que só tem imagem dela pela internet e pelo Facebook É, eu não vi ainda também Então vamos ver juntos Vamos ver se é bala, amigas Tem um caminhozinho aqui feito por containers Para chegar até ela Para dar uma ajuda para o pessoal que não sabe direito onde ela fica Que foi feito pelo Cobain também Desculpa aí pessoal E... Bah! Ela não laga nada, velho Nada, nada Rodando aqui bem de boa ela Olha o Baltazar falando Tá no YouTube Nem dá para mim ler aqui Deixa eu pousar aqui na estrada Meu Deus, tem poste Que bala Que bala Que bala Tá aí, pausei Vamos dar uma vasculada aqui Então eu e Truth A gente acabou de colocar essa base Então a gente é as primeiras a chegar aqui Mas é sempre bom estar com a M4 setada Porque a gente nunca sabe o que tem a esperar a gente Mas eu não vou pegar nenhum item É, eu não vou pegar nada também Vou deixar aqui para os players Os itens Só mostrar para o pessoal aqui os spawns Que estão escondidos também Tá lagando aí Truth Aqui está bem de boa Não, está bem de boa E é gigante isso aí Sim, muito grande Vamos mostrar para o pessoal tudo aqui Vamos andar junto Vai que a gente encontre alguém aí Sei lá Aqui eu coloquei spawn industrial também Só que está tudo embaixo da terra Os spawns Porque é meio chato botar em cima Então a gente botar embaixo Acho que é mais fácil Os spawns invisíveis Pô meu, tem tanto item aqui Que estou com vontade de pegar também Mas eu não vou pegar Não vou fazer sacanagem com as pessoas Tem item militar Residencial e industrial Ah é Aqui onde eu estou é item industrial Nesse galpãozão aqui Olha o Truth aqui na frente Olha aqui tem um spawn Ah não passa onde eu estou meu Não te liga a tua hein Eu que estou mostrando o pessoal aqui os bagulho Essa baquita vazio já Tu passou a mão em algumas coisas aqui né malandro Não, não peguei nada Uma coiote aqui Tá aqui é spawn industrial Ali naquelas casinhas Vindo pra cá Oi Tem alguma coisa aqui pra cima Nem sei Não decorei esse lugar É muito grande Aqui nessas cabaninhas aqui É spawn de militar né Que a gente pôs Essas casas aqui militares Agora eu vou falar de cada lugar aqui Os respectivos spawns Olha como vocês viram Olha como vocês viram é industrial Ali é industrial Ali é militar Onde está o Truth Ele perto das cabanas Isso aqui Isso aqui é o que? E aqui dentro é a casinha residencial Aí não tem nenhum spawn E aqui dentro dessa casinha aqui É residencial É a única casinha que dá pra entrar Tá agora lá pra cima Vamos lá pra cima Que eu quero ver o que tem lá Já vai Deixa eu mostrar pro pessoal aqui melhor Os spawns Nossa Deu um teleporte legal agora Só pra ti Aqui é spawn militar também Lá na frente da outra casinha Que é spawn industrial Vem dentro Nossa Tu tá voando cara Voando cacete Aqui é spawn industrial também Ah eu quero ver Desculpa pessoal aí Por eu estar solucionando Eu tô muito Toda hora solucionando Eu tô muito Sei lá o que é isso aqui É que eu fui aplicado Por uma abelha Vocês vão rir isso daí Eu fui aplicado Por uma abelha na escola Tá Pessoal Eu peguei e estive aqui No médico lá Lá no Inmedio E me deram uma injeção Tá E depois Que eu tomei a injeção Meninos receitaram o remédio também Até agora Somando esse remédio E um dia depois Que eu tomei o remédio No outro dia de manhã Eu acordei solucionando E eu tô até hoje Solucionando Já faz um dia Que eu tô solucionando Oi? Tem nada a ver Alguma coisa com o outro Eu acho que é a reação Do remédio cara Eu não sei Esses remédios Eles ajudam tu numa coisa E te atrapalham em outra E pô Logo no Solucion Pô Como é que eu vou gravar vídeo Vai ficar tipo Ficar fazendo uns bagulhos assim Com o Hã? Hã? Parecia um sapo Pô Peço desculpa Peço desculpas aí pro pessoal Se caso Minha voz Que tá falhando muito Beleza? Lá em cima Já foi? O cara falando que a ilha É no meio do mato Como é que a ilha Vai ser no meio do mato? Ó ali em cima Trudes Ali em cima tem outro bagulho Ali já foi Não A gente não foi não Ou a gente já foi Estou perdido Não sei Eu tô perdido também Não a gente não foi ali não Não fomos Ou já Não sei Vamos lá De qualquer jeito que a gente tiver Nossa Tô muito lagado A gente tem que pôr aqui O bagulho do GPS também né Pra marcar no GPS Sim Onde que é a ilha Depois Que a gente não pôs Marcar a entrada dela Antes dos containers Porque aqui não dá Ó aqui tem spawn Industrial também Que bala Solução Imagina ficar de camper Aqui em cima Sim Muito bom Aqui eu tinha posto também Mas não deu spawn Que saco Deixa eu ver se tem como Ficar aqui em cima Será que atravessa Tira naquele buraquinho ali Vamos ver Pera aí eu vou ficar ali do outro lado E eu vou dar um tiro em mim Travessa 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 Pera dá um tiro em mim aqui Pera aí Aparece aí Então no buraquinho Onde é que tu tá Tá me vendo Não Onde é que Vai perto de uma árvore ali ó Na árvore que tem ali na frente Essa aqui Vai perto de uma árvore Tô perto da árvore Não Na esquerda Aí em cima do morro Essa aqui Rápido seu viado É direita lá Eu tô aqui cara Lá em cima Porra Tá tá Entendi entendi Tô indo lá Vamos testar aqui Esse buraco Pera aí Eu não tô te vendo Pô esse cara não fica fixado Na esquerda E começa a subir e descer Essa merda Tá tô aqui Calma aí Calma aí Tá vou ficar me prendo muito tempo aqui Tô te vendo Tô te vendo Aqui ó Pera aí Ah não 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 Agora não Pegou dano? É que eu errei Eu errei Aff meu Pera aí Vou dar só um tiro Pegou? Pegou Pegou Que tri Atravessou Tirou quanto de dano? Não sei porque eu tenho uma hora de trabalho Ah tá Vamos mostrar o outro lugar aqui da ilha então Vou pegar Sniper aqui Ver se eu consigo ver de longe É que como o objeto não existe no GTA Eu não sei se vai carregar de longe Ao longo das distâncias né Vados de Fox 6 Nossa Olha o nick do cara Ó o cara vindo da Teb ali então Nossa 58 player on 58 player on Me segue Pra onde que a gente vai? Vamo pra cá que a gente não foi ainda Não Pra cá a gente não foi meu Pra cá que a gente não foi meu A gente acabou de vir Tenho certeza Ali embaixo ó Tem bagulho Me lembra que tem bagulho ali embaixo Ai meu Deus Ah pra baixo tem coisa Tô ligado Eu que arrumei o mapa Cara Eu sei onde é que tem coisa Pelo menos eu acho que sei Não sei Vamo ver Meu esse Baltazar Acho que ele é hiperativo Cara O louco não para de falar no chat Cuca Só quem sai Vem entender essa piada que eu fiz Tá Vamo ver Eu não tenho nada aqui mesmo Tô com Alzheimer hein Eu achei que tinha coisa aqui Só aquele pavilhão ali Pra não poder chegar de barba Ali ó O laguinho É tem um laguinho Cara é muito grande essa ilha Sim barba Enorme Muito bonita mesmo Ah tem que dar um parabéns aí pro Brian Ficou muito legal a ilha mesmo Verdade Imagina o trabalho que deu pra fazer isso daqui Tipo exportar objeto por objeto Tá ligado As unicas coisas que não são do GTA Quer dizer que não são do Do MTA Ai Que não são do Do GTA Do Arma 2 Do Arma 2 É as árvores As árvores e essas plantações aqui também Resta tudo de O que que é isso aqui O que que é isso aqui Peraí que eu tô indo Peraí Resta tudo do Arma 2 Barreira Tô indo aí Calma aí E é bom demais isso aí Porque não laga nem nada Aham A gente instalou o Fire Station Que o Condizition fez Do Das Velha Plasma Tá tudo lagado Cara Ele não fez direito Eu acho A gente vai tentar dar um arrumado lá Porque eu demorei um tempo Pra fazer as mapas bem bonito E agora tá lagando Por causa da Da qualidade E eu não consigo subir nisso aqui Tô te vendo aqui com o Sniper Tá Peraí que tem mais coisa Pra mostrar pro pessoal aqui Que é outro lugar industrial Só que agora Eu tenho que achar ele Vem aqui então Por que que eu vou aí Não tem nada aí Tô te vendo de Sniper Ó O Truce já chegou aqui E pôr o Jetpack dele ali Pra Dar um rolé ali na ilha Não Porque não dava pra subir aqui Tá E pessoal A gente tá usando O Truce já usando o Jetpack Mas você não vai pegar nenhum item Beleza Então não falem que é abuso É Não vou matar ninguém Não Não vou matar ninguém também Fazer nada Eu até usaria aqui também Mas eu quero usar Quero ficar a pé aqui Porque é mais legal Eu ir conversando com vocês Eu tenho mais tempo de vídeo Eu também tô a pé Eu só peguei pra subir 58 players eco online Agora eu tenho uma pergunta pra ti Truce Por que que tu usa esse Um coisinha antes Depois do Barra DM ali Tu usa um O tracinho É Putz Quebrei o osso É porque Eu ouvi o estalo Porque O Fox Ele falou que é bala E eu gostei também Boa ideia Boa ideia Tá aqui ó Eu achei o O outro lugar Aqui industrial Eu achei Mostrar pro pessoal Aqui A gente vai pôr skins novas Também de personagens Pra Dar um up aí no server E vamos colocar Veículos novos também Lá na Fire Station A gente vai pôr Veículos Quer dizer Ah, aquele caminhão de bombeiros Mas não o que toca água Ou o que tem as escadas Porque tocar água é muito abusivo Eu acho pelo menos Porque imagina O cara Pega e dirige o caminhão E vai um amigo junto Dentro do caminhão Beleza Daí tipo Um fica tocando água no cara E depois o outro desce E mata o outro cara Daí não tem graça Ou um fica em cima do caminhão É, ou um fica em cima Daí difícil, sei lá Daí já é muito abusivo Cheguei Ih, eu não sei se encontrei um bug ali Bug found Falando na Fire Station Ah, Fire Station tá aqui ó Ah, mas eu não queria essa Fire Station ali Tá bugado Que isso cara É um tanque aqui Tá bugado Que a Fire Station Depois eu vou arrumar aqui Ó, aqui tem mais itens industriais Bah, ficou muito legal mesmo Aqui esse lugar Pô, o Brian tá de muito parabéns Aham Tô botando parabéns pra TG e pé aqui Com os pezinhos junto, cara Parabéns Vamos ver o que tem aqui dentro também Coloquei alguma coisa aqui Eu me lembro Que eu coloquei Vamos lá Cadê você, Gear? Seu Gear Deixa eu ver uma coisa Cadê esse Gear, filho da puta Ah, não coloquei nada aqui Ali ó Apareceu o Gear Agora eu vou subir ali em cima Outra casinha que eu vi já Tem de tudo um pouco nessa ilha Objeto do Da outra versão lá De militar Do 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 Brian também Olha pra Fire Station Pera aí, já vou ver Deixa eu só ver O que que tu fez Pera aí, deixa eu mostrar pro pessoal Aqui outro lugar também Que tem aqui no No bagulho aqui Que aqui dá Responde militar também Ah, mas tem muito spawn aqui, cara Sério Essa ilha aqui tá muito boa de spawn Coloquei muito spawn Mesmo porque o pessoal Tava reclamando Tá, peraí que eu vou injetar agora Correndo O que que tu fez? Olha o teu outro tanque Não, só vem ver se tava lagando Tá lagando sim, meu Tu tirou ela Ou o que que tu fez? Não Ah, tu tá em cima dela Off Olha o truque dele Dá um tiro nele Não Brincando, nem na parede Então tá pessoal Acho que é esse daí então Aqui tá mais uma novidade do server Nos próximos vídeos a gente vai mostrar aí O que eu fiz no server Um dos mapas que eu fiz no server As nossas novidades, né É, as nossas novidades Depois talvez se a gente conseguir arrumar O bug da Fire Station A gente vai mostrar ela também Eu fiz uma em Los Santos Uma em San Fierro E outra em LV Com spawn militar também E eu fiz uma base Daí a base que eu fiz Do baseball A gente vai mostrar agora no próximo vídeo Que fui eu que fiz 100% Beleza? Só usei os objetos novos lá Pra deixar ela um pouco mais embelezada Mas foi eu que fiz ela Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então não esqueçam Deixar o joinha Favorito ao vídeo também Se inscrever no canal Queria agradecer a presença do Trudes aí E agradecer novamente ao Brian Pelo mapa E desculpa pelos soluços Vou ver se consigo melhorar Tomara que eu consiga Isso daí então Valeu, falou, um abraço E fomos Ah O IP do server vai estar na descrição Antes que me esqueça E também Não se esqueça de se inscrever no fórum Eu já estou um tempão sem falar Eu sempre me esqueço de falar Ah, verdade O fórum do servidor é Depois de tudo Vamos botar ali no PMSG Para o pessoal ver Depois de tudo Dezzi.forumeiros.com Lá a gente vai postar Todas as novidades do servidor Incluindo eventos Que só acontecem O pessoal só participa Dos eventos Do fórum Quem está inscrito no fórum Senão o pessoal não sabe Dos eventos que estão acontecendo no fórum Então é isso aí pessoal Valeu então Até mais Um grande abraço E fomos E fomos